Fala seus maluco da Conferência de Limão, tá tudo maravilhoso, mágico! 7, 7, 7, bro, gang, gang, bro, gang, gang, bro, deixa o like, bro, se inscreve no canal, bro, 7, 7, girl, que eu tenho um carro que vai te explodir Essa é uma semana triste, bro, porque o Mr. Kata morreu, bro, sai daqui, Rafa, morrer Essa é uma semana triste, o Mr. Kata morreu essa semana, essa é uma semana triste O assunto do vídeo de hoje começa assim A gente perdeu o que eu considero um dos seres humanos mais impecáveis do Brasil Vou explicar porquê Eu sei que vocês vão considerar várias paradas mais impecáveis, sei lá, deixa eu pensar alguém Eu sei porque eu pensei na Vera Fischer, não sei, mas tem vários seres humanos Aí eu considero o Mr. Kata um dos seres humanos mais impecáveis do mundo, porquê? Porque tem um bilhão de pessoas que odeiam funk, certo? Mas, você conhece uma pessoa que odeia o Mr. Kata? Não existe! Toda vez que ele vem eu queria Impossível, o cara é um amor de pessoa Eu nunca conhecia uma pessoa que odeia o Mr. Kata, até porque é muito feio odiar o próprio pai Mas sério, pra mim o Mr. Kata é um exemplo de ser humano Porque quantas vezes você vira a esquina e encontra 35 malucos aí Que foi abandonado pelo pai, foi criado só pela mãe, foi abandonado na rua aí E o cara criou 32 filhos, irmão E não abandonou Se isso aí não é um exemplo de ser humano, eu não sei o que que é Ele tinha três esposas ao mesmo tempo Tudo bem, você pode não concordar com isso Mas, elas concordavam Então, você não tem que se importar com isso Ele era fiel às três esposas Pode não fazer sentido na sua cabeça se você é uma pessoa exclusivamente monogâmica Mas, ele era fiel às três esposas Mesmo cantando em putaria Kata era um ser humano ideal Alguém devia colocar uma estátua de 800 metros do Kata aqui no país Brasil Eu apoio essa ideia Ó, porque faz todo mundo falar que ele tem 32 filhos, não é? Mentira, tinha 30 Dois filhos era de uma mulher que trabalhava pra ele Que ele adotou Que a mulher morreu E os filhos, eles tinham HIV Eles eram soros positivos E ele adotou os filhos pra cuidar Se esse não é o melhor ser humano já criado Eu não sei quem é o melhor ser humano já criado Porra de Rodrigo Wilbert Mister Kata é o brasileiro ideal Além de que Kata era formado em Direito Falava vários idiomas Aí fala português, inglês, francês, hebraico Quem que fala... Me fala uma pessoa que você conhece Que fala hebraico Além de Kata e Jesus E eu nem sei se Jesus fala hebraico Eu esqueci qual que é a língua que fala lá onde é o país de Jesus Que idioma fala em Jerusalém? Hebraico, Kata e Jesus As duas únicas pessoas que eu conheço que falam hebraico E aconteceu de Kata morrer agora nesse mês de setembro Setembro que já é o mês mais triste do ano Por causa do 11 de setembro? Não Por causa do acontecimento chamado NoFap Setembro Que você sabe que é isso Que é o mês sem punheta Que todo ser humano tem que resguardar o seu mês de setembro A não bater punheta Você sabe que se você tá na internet Você tem que saber disso Isso é um movimento que acontece na internet há muitos anos E se você já bateu punheta agora Acabou O seu 2018 já foi jogado fora Porque se você não tiver uma máquina do tempo Se não for Rick Morty Acabou pra você, fi Torce pra você ser amigo do Rick Morty NoFap Setembro E o mês tá te ajudando a isso Porque vários acontecimentos tristes Ó Teve lá A facada do Bolsonaro Pra você que vota pro Bolsonaro Você fica triste Enquanto você fica triste Você não se masturba Teve um museu pegando fogo A pessoa fica triste Não se masturba O Catra morreu O pessoal fica triste Não se masturba Teve lá O 11 de setembro O povo passa na TV O povo lembra Fica triste Não se masturba É vários acontecimentos Você acha o que? Tudo na vida de setembro É feito Pra você Conseguir Manter o foco Foco, força e fé Já dizia Projota Ele escreveu essa música em setembro Pra isso NoFap Setembro É um movimento que movimenta Humanidades Billy Joy Wake me up Em Setembro Endes Ele dorme o mês inteiro Porque ele sabe que ele não se aguenta Billy Joy é o maior pupunheiro da música mundial brasileira Aí ele dorme Ah, ele fez essa música pro 11 de setembro Porcaria nenhuma Não, não, não O mundo inteiro Tá te fazendo Manter o foco NoFap Setembro Então Mantenha o foco NoFap Setembro Galera A gente tá junto aqui Mantendo o foco Eu tô aqui Ó Meu dedo tá um pouco grudado Mas não é o que vocês estão Não é o que vocês estão pensando Eu tava colando um negócio super bom Você já pararam pra pensar Que o super bonder Ele não cola dentro do próprio super bonder Ele não tinha que Se ele cola tudo Ele não tinha que colar a própria embalagem Não que eu esteja mudando de assunto É isso aí galera Comenta se você gostou do vídeo Comenta sua parte favorita Se inscreve aqui no canal Se não for inscrito E deixa o like aí embaixo Um beijo no canto esquerdo do Corinthians Tchau Clica no gostei agora Se inscreve antes de ir embora É só clica no Vodscore E você já está inscrito aqui Vem ser um maluco Dá com beber de irmão Sei que eu pareço bom Foi mais soletal Vem que vai ser mais mágico Te ter aqui No Next World E você já está inscrito aqui